Temos a honra de convidar a excelentíssima senhora, comendadora, professora, doutora Sandra Sargentelli Ambrosino. Para os íntimos, Sandrinha Sargentelli, um nome que o Brasil aprendeu a admirar há muito tempo e continua admirando pelo seu trabalho. Condecorada com as insígnias da comenda da Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, palestana, jornalista, ex-bloc editores, colunista social, apresentadora e empresária. Percorrendo um destino por Deus traçado, Sandrinha dá continuidade à perene obra de seu tio, saudoso Oswaldo Sargentelli. Ela armazenou os ensinamentos do mestre e idealizou, dirige e apresenta o show Brasileiríssima. O espetáculo da companhia Sandrinha Sargentelli teve sua avant-première na Casa da Fazenda do Morubi, em pleno dia da abolição da escravatura, em 2003. Nesse janeiro de 2008, atingirá a marca de 500 apresentações. Sandrinha Sargentelli, ao longo dos quase cinco anos em cartaz, exerce sua responsabilidade social, empregando cantores, músicos, bailarinas e passistas. Nosso carinhoso aplauso, Sandrinha Sargentelli. Neste iluminado dezembro, eu, Sandrinha Sargentelli, me sinto honrada. Neste iluminado dezembro, eu, Sandrinha Sargentelli, me sinto honrada. E com o maior presente que eu poderia ter ganho na minha vida. O reconhecimento de uma sociedade cinquentenária, da sociedade brasileira de heráldica e medalística. Eu deixo aqui todo o meu reconhecimento a vocês, o meu agradecimento maior a Dom Davi dos Santos Araújo, a Dom Galdino e todos que compõem essa entidade absolutamente especial e tão tradicional. Muito obrigada, um Feliz Natal e um 2008 maravilhoso. A vocês da imprensa, a quem eu tenho um grande respeito. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês que vão levar a notícia do que aconteceu aqui no Círculo Militar nessa noite de 5 de dezembro de 2007. O nosso último evento do ano. Essa noite foi prestigiada por autoridades civis, militares, do mais alto padrão. Aqui esteve o representante do comandante do Exército, aqui teve a maior autoridade da polícia do Estado de São Paulo. E aqui esteve gente de outros estados, como do Amazonas. Enfim, foi uma noite bem brasileira, bem bonita, mas eu tenho que fazer uma observação. A noite foi das mulheres. Foram as mulheres que abrilhantaram como nunca essa festividade. Tivemos aqui outras senhoras, médicas, advogadas, engenheiras, administradores de empresa. Enfim, esta noite foi dedicado às mulheres do Brasil. Aqui nós tivemos a Sandrinha Sargentelli, representando o negro, o índio, ou seja, as nossas origens. Essa Sandrinha batalhadora, que continua a obra do seu tio, Oswaldo Sargentelli, levando aos quatro cantos do país e para o exterior, alegria, o nosso samba, o samba brasileiro. A vocês da imprensa, o meu agradecimento, o meu respeito, que no ano novo de 2008, novamente estejamos juntos por todo o ano. Muito obrigado. Foi uma noite de reconhecimento. Uma noite bonita, que pudemos ver pessoas encantadoras sendo reconhecidas pelos seus méritos, pelo que fizeram ao longo de suas vidas. Foi a noite que encerrou socialmente o ano de 2007, aqui no Círculo Militar de São Paulo, nesse dia 5 de dezembro. Felicidade é pouco para dizer o que estamos sentindo hoje. Muito obrigado a todos que colaboraram. Muito obrigado a nosso irmão querido, Dom Davi dos Santos Araújo. Que Deus abençoe toda a sua geração por tudo que tem feito pelo Brasil, por São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Heráldica. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. A CIDADE NO BRASIL